E aí galera, temos bicos injetores aí galera, sonda lâmpadas, para ser reaproveitadas, certo? Temos centrais, central eletrônica, temos aqui painéis de instrumentos, certo? Os bicos aqui injetores galera, várias marcas e modelos, certo? De 1.0, 1.6, certo? Temos todos os originais, a sua grande maioria, bicos originais, linha de montagem, certo? E temos as centrais eletrônicas de alguns veículos ainda disponíveis, certo? Geralmente essas centrais, elas tem que ser recadastradas, tem que ser reprogramadas, né? Para o veículo que vai ser utilizado, certo? Temos aqui um já completo com painéis, com chave, que você só chega, só substitui e já está pronto para uso, porque o que você codifica geralmente é a chave com o painel ou vice-versa. Certo? E esse aqui não, aqui você, alguns deles aqui você já bota ele por completo, sem necessidade de reprogramar, certo? De ir para o reprogramador. Já vai e coloca a central e a... O painel e a chave, já coloca todos os três itens, com isso não necessita de reprogramação, tá? E agora... Então, vamos lá.